Oi lindonas, hoje eu estou aqui pra gravar um vídeo que é o tour pelo quarto Foi um pedido da Pamela Melo E aí eu tô usando esse filtro aqui do Snap porque a minha cara não tá das melhores Eu estou aqui em clima de faxina E aproveitei pra gravar o vídeo agora que eu terminei de arrumar o quarto E mostrar pra vocês como que é meu quarto Ele não tem nada de mais, é um quarto sim Como o quarto da maioria de vocês Mas eu decidi gravar esse vídeo por dois motivos Primeiro porque foi um pedido da Pamela E eu acho bem bacana Atendendo os pedidos das pessoas é uma maneira de me sentir mais próxima delas Então quando a pessoa pede é porque ela gosta de você É porque ela acompanha seu trabalho E o outro motivo é que eu tô querendo fazer umas mudanças aqui no quarto Tô querendo fazer umas decorações E aí eu gravando esse vídeo é uma maneira de ter gravado e guardado Pra depois mostrar pra vocês um comparativo de como tava o quarto antes E como que vai ficar o quarto depois Então sem mais delongas vamos lá para o tour pelo quarto E já aproveito pra pedir pra você não esquecer de deixar o seu joinha E se não é inscrito aqui no canal Se inscreve pra sempre estar por dentro das novidades Vamos lá para o tour Quando você entra no quarto essa é a visão que tem Aqui tem uma cômoda Aqui ao lado tem uma porta onde tem um banheiro Mas eu não vou mostrar o banheiro hoje Aí aqui em cima da minha cômoda eu tenho esse gaveteirozinho aqui Tem batons Aí aqui tem umas coisas que eu normalmente uso no dia a dia Perfumes Tem aqui reparador de ponta Essa máscara aqui eu sempre uso Aí tem aqui a minha paleta da Sephora que eu gosto muito dela E essa cômoda ela tem essa portinha onde eu guardo alguns cosméticos Algumas coisas de maquiagem Meus pincéis agora estão ficando aqui Eu preciso dar uma faixinha aqui Qualquer dia eu posso mostrar pra vocês o que tem aqui dentro Passando pra cá tem o home office Já fiz o tour do home office aqui no canal Vou deixar o link aqui embaixo pra vocês E ao lado tem essa parede que eu decorei Eu tirei essa ideia do Pinterest Mas não ficou como eu gostaria que tivesse ficado Mas enfim, eu fiz que era mais pra ter um cenário pra gravar vídeo e tal Mas eu vou mudar isso aqui Futuramente eu vou tirar ela daqui Por enquanto vai ficar Mas eu vou colocar outra coisa aqui nessa parede Aí ao lado tem a minha penteadeira E aqui tem as luminárias E a minha penteadeira fica aqui Aqui ao lado da penteadeira é onde fica a minha cama Cama comum E em frente a cama tem o guarda-roupa e a janela E aí E aí E aí E aí E aí Então basicamente é isso, meu quarto é bem simples, é como o quarto da maioria de vocês e eu tô precisando fazer algumas mudanças aqui. Uma das coisas mais urgentes que talvez eu faça esse mês, mais tardar em janeiro, é pintar o quarto porque desde que eu mudei pra essa casa eu não pintei. E o antigo morador também não tinha pintado, então como eu vivo na correria, meu marido trabalha o dia inteiro, ele trabalha de segunda a sábado, é meio complicado pra ter tempo de fazer isso. Como moramos de aluguel, estamos decidindo se vamos continuar mais um tempo nessa casa ou se vamos nos mudar, mas de qualquer forma vou fazer algumas mudanças aqui. E futuramente eu vou fazendo um update pra vocês, vou mostrando como que tá ficando tudo e eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o like que é pra ajudar a divulgar o vídeo. Se não é inscrito no canal, se inscreve aqui pra sempre estar por dentro das novidades. Me siga em todas as redes sociais. Grande beijo e até a próxima. Tchau!